Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Utsu Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Movery Hub. No episódio de hoje, vamos falar sobre alguma das startups selecionadas pela última edição do Climate Tax to Watch, a lista anual da MIT Technology Review, que aponta algumas das empresas que estão criando soluções mais inovadoras para combater a crise climática. Para me ajudar a traçar esse raio-x, tenho novamente ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Alô, Utsu, tudo certo e você? Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá, então, começando. Acho que só para a gente aterrissar no assunto, vale a pena a gente contextualizar o que é a lista das Climate Tax to Watch, que a MIT Technology Review publica anualmente. E dentro dessa lista, a gente tem um escopo bem grande de empresas que, de alguma maneira, estão atuando para resolver esse problema, criando tecnologias inovadoras, né? Aí a gente já teve aí muitas empresas que já participaram, já apareceram aqui no podcast, né? Como a Commonwealth, por exemplo, a própria BYD, né? Empresas muito famosas aí que foram apostas que se revelaram aí muito certeiras, que ganharam muita projeção global nos últimos anos. Dito isso, acho que nesse programa aqui, a gente vai focar um pouco mais nas startups que atuam no setor de energia, né? As Energy Techs. E também a gente não vai revisitar empresas que a gente já falou nos últimos episódios, como a Boboro, a Kairos e a First Solid, que foram empresas aí que a gente já fez um raio-x nos últimos programas, que tá aí no Fiji, pra quem quiser saber mais sobre elas. Então, feito esse preâmbulo aqui um pouco longo, eu queria aí começar pelos destaques que a gente pensou pra falar hoje dessa última edição da lista. A primeira delas é a Lanza Jet. Então, Hudson, o que a gente precisa saber sobre a Lanza Jet e por que elas estão na lista esse ano das Climate Techs to Watch? Excelente, Tomás. É sempre muito bom, né? Quando sai essa lista aí, a gente fica super empolgado. Aí, porque a MIT Technology View tem essa tradição aí de apontar o futuro, né? Não só na Climate Techs to Watch, mas também no Innovators Under 35, que aponta os jovens talentos. Então, a gente tem essa tradição aqui de tentar olhar o futuro e ver o que está acontecendo. Então, essa lista é super legal e é super bom poder falar das Energy Techs nessa lista. Então, a Lanza Jet, começando por ela, ela endereça uma questão que é super relevante, né? Na questão das mudanças climáticas e na transição energética, que são os combustíveis de aviação. Então, o setor de aviação, a indústria da aviação, ela é responsável por 3% das emissões globais de gases de efeito estufa. Os aviões consomem bastante combustível, queimam bastante combustível fóssil para transportar as pessoas. E isso, consequentemente, gera bastante emissão de gases de efeito estufa. E você tem todo esse ambiente aí discutido, né? Tem uma siglazinha que a gente costuma falar, que é o SAF, que é o combustível de aviação sustentável, na tradução em inglês. E todas essas tecnologias que envolvem SAF, elas têm potencial de reduzir até 80% das emissões ao longo do ciclo de vida, quando comparado com o querosene de aviação convencional. E o SAF é super importante, porque, ao contrário de outras soluções de combustíveis líquidos sustentáveis, o conceito por trás do SAF é que ele é drop-in. Ou seja, você consegue usar o SAF, devido ao desenvolvimento tecnológico, sem mudar as aeronaves e as infraestruturas existentes. Então, isso economiza um custo muito grande. Diferente, por exemplo, de um motor a combustão a etanol ou a gasolina, que antes dos motores flex, que são muito comuns aqui no Brasil, mas não são comuns fora do Brasil, precisavam de grandes alterações no motor, na linha de produção. Então, o SAF parte desse pressuposto. Então, falando da LanzaJet especificamente, qual é a grande inovação que a LanzaJet tem e que fez ela entrar nesse radar da Splimatex to Watch, da MIT Technology Review? Ela produz combustível de aviação a partir do álcool, do etanol, que é produzido através de vários materiais, principalmente do milho e da cana-de-açúcar. Milho mais nos Estados Unidos, cana-de-açúcar mais aqui no Brasil. Então, ela usa um processo químico super complexo. Ela remove a água de etanol, adiciona alguns compostos para unir as moléculas de maneira diferente, injeta, inclusive, hidrogênio nesse processo para conseguir fazer o combustível de aviação, o substituo do querosene de aviação, de maneira sustentável a partir do etanol. Então, a LanzaJet é líder nesse processo de transformação de álcool em combustível de aviação. A maior parte dos combustíveis alternativos de aviação, os combustíveis sustentáveis de aviação, eles são produzidos através de gorduras, óleos, graxas, materiais muito gordurosos, que são obtidos através de processos de resíduos agrícolas ou resíduos urbanos. Mas eles têm um problema, que é um problema logístico, que é a quantidade de gorduras, óleos e graxas residuais que existem disponíveis e como é que você coleta isso tudo para uma produção em larga escala. Então, com o crescimento da demanda dos combustíveis de aviação sustentável, existe aí toda uma discussão, uma preocupação com você não ter esses resíduos, gorduras, óleos e graxas residuais em quantidade suficiente para abastecer toda a indústria de aviação. Então, ter esses combustíveis de aviação usando esse tipo de processo tem essa vantagem. Uma outra vantagem super importante, um outro aspecto super importante de considerar, é que como você faz isso, combustível de aviação sustentável, a partir de plantas que crescem e geram o etanol, você consegue ter uma pegada de carbono, uma redução de carbono no ciclo ainda maior, porque essas plantas, cano, milho e outras plantas usadas para a produção de etanol, elas absorvem carbono, dióxido de carbono da atmosfera à medida que elas crescem. Então, se você pegar toda a cadeia de valor da produção, você consegue ter uma redução de impacto ainda maior. A Lanza Jet, em especial, ela tem já a licença testada para a produção de combustível de aviação sustentável a partir do etanol da cana e esse etanol já foi certificado e consegue reduzir as emissões globais em algo um pouco acima de 50%, entre 54% e 63%, que é uma redução de geração de emissões de CO2 bem substancial. Ou seja, você vai cair mais da metade da geração comparado com o querosene de aviação renovável. Então, a empresa já está testando uma fábrica de larga escala na Geórgia com combustível a partir de milho, com etanol gerado a partir de milho. Ela ainda tem que certificar isso para poder ser autorizado a vender nos Estados Unidos esse tipo de combustível, mas já está em fase bastante avançada. E uma outra questão interessante da Lanza Jet é que ela está se associando, ela é uma spin-off da Lanza Tech, mas ela está se reassociando, a Lanza Jet com a Lanza Tech, para também utilizar resíduos sólidos urbanos e gases industriais para a produção de etanol e fazer essas duas voltas tecnológicas convergirem. E aí você está dizendo em um processo resultante que pode gerar o combustível de aviação que chega a 85% de menos emissões do que os combustíveis fósseis, do que o querosene de aviação. Então acho que a Lanza Jet, por tudo isso que o SAF representa na transição energética e por tudo isso que esse processo significa dentro do contexto da produção de SAF, vale super a pena olhar aí os próximos passos dessa Climate Stack to Watch. Muito boa, Hudson. Indo agora para a nossa próxima selecionada da lista, que é a Rondo Energy. Queria que você contasse um pouco mais para a gente o que tem de especial na tecnologia que eles estão desenvolvendo. Então, Tomás, a Rondo Energy, ela atua em outra frente que a gente sempre fala aqui no podcast, que é a geração de calor sustentável. A gente sempre quando olha a energia, o movimento de transição energética, o novo paradigma do setor, a gente pensa em eletrificação, em geração do próprio combustível para mobilidade, ou seja, para transporte, mas tem uma quantidade enorme de energia que é consumida na matriz energética global, que é usada para gerar calor. Nas indústrias, mais de dois terços da energia consumida é em forma de calor, e não em forma de eletricidade ou para mover algum dispositivo mecânico. Então, a Rondo Energy, ela tenta endereçar essa questão. Ela adota uma nova tecnologia bastante disruptiva para gerar calor barato e sem emissões para fábricas, indústrias, incluindo caldeiras, fornos, fornalhas, que hoje são abastecidas com combustíveis fósseis, e predominantemente gás e carvão, que são utilizados nesse tipo de processo industrial. Você tem outras soluções mais sustentáveis também sendo discutidas, como, por exemplo, a própria captura de carbono, o hidrogênio verde, que é um tipo de combustível com altíssima densidade energética, mas eles estão bem longe ainda de conseguirem competir, por exemplo, com a queima de carvão e gás, no ponto de vista econômico. Então, você tem um potencial de aplicação dessa tecnologia bastante grande. Bom, dito isso, o que é a tecnologia que a Rondo tem de diferente, o que ela faz de diferente desses outros processos? Ela tem uma abordagem super alternativa de armazenamento de calor. Ela, basicamente, usa eletricidade gerada a partir do vento e do sol, energia eólica, energia solar, sustentável, como a gente já colocou, para aquecer uma pilha de tijolos. E esses tijolos, desenvolvidos pela Rondo Energy, junto com esse sistema que a Rondo Energy faz, conseguem armazenar calor por muito tempo de uma maneira muito eficiente. O que eles fazem hoje, basicamente, é pegar esses tijolos, de maneira bem simplificada aqui, e passam uma série de fios, de resistências, principalmente de uma composição de uma liga metálica, principalmente de ferro, parecido com um processo que acontece com uma torradeira, você bota um monte de filamento ali, que superaquece, esse calor, ele passa, chega, no caso do processo da Rondo Energy, até a 1.500 graus Celsius, e você, de 4 a 6 horas de carregamento por dia, ele consegue colocar isso em toneladas e toneladas desse tijolo especial desenvolvido pela Rondo Energy, que armazena energia de maneira super eficiente. para você ter uma ideia, esses tijolos, eles só perdem, da maneira que o sistema é colocado, 1% de calor por dia. Então você consegue aí, deixar uma pilha de toneladas de tijolo superaquecida por 100 dias, praticamente, armazenando calor, de maneira constante, e obviamente, você não precisa desse tempo todo, porque a ideia é que esse calor seja gerado nos momentos em que a energia renovável não está sendo integralmente consumida, armazenada ali, para logo em seguida, você usar, nos próximos 2, 3 dias, essa quantidade de calor para uso industrial, com tijolo. Então, outro aspecto legal e superinteressante da tecnologia da Rondo Energy, é que, obviamente, existem outras startups, até já falou de algumas delas que usam esse conceito de armazenamento térmico, mas o que a Rondo Energy usa, os tijolos são muito parecidos com os que são usados, os briquets que são utilizados para a produção de aço há mais de um século, são pequenas alterações. Então você consegue produzir esses tijolos, esses materiais que vão fazer o armazenamento térmico, de maneira barata, em larga escala, que é sempre uma questão importante quando a gente fala de transição energética. tem atraído diversos investidores, essa startup já recebeu 85 milhões de dólares de investimentos, de fundos de investimentos nos últimos 2 anos, então é uma solução que pode eliminar bilhões de toneladas de emissão de carbono, de óxido de carbono, através da substituição das fontes atuais baseadas em combustíveis fósseis para geração de calor industrial, por uma solução sustentável que mistura energia elétrica renovável com pesquisas de novos materiais, que são esse sistema de armazenamento que a Rondo possui. Então, mais uma aí que está na lista, na nova lista das Clean Techs to Watch, da MIT Technology Review, que merece ser olhada de perto nos próximos anos. Muito bom. Feito aí o panorama da Rondo, a gente pode ir para a nossa próxima selecionada, que é a Electric Hydrogen. O que a gente precisa saber sobre eles, Hudson? Então, Tomás, a gente acabou de falar do hidrogênio no caso anterior, tem falado bastante sobre esse tema que tem sido bastante comentado nos fóruns de discussão da transição energética. Como diz o próprio nome da startup, eles são focados em hidrogênio. O hidrogênio é uma solução, como a gente já falou aqui algumas vezes, que tem um potencial enorme, principalmente para segmentos que são difíceis de eletrificar ou que precisa de uma densidade energética muito grande. O hidrogênio possui uma densidade energética que é quase três vezes maior do que qualquer outro combustível fóssil que existe, e obviamente muito maior do que a maior parte dos combustíveis que são gerados através do processo de renováveis. E o hidrogênio consegue ser verde. A gente também já discutiu isso aqui no podcast, as cores do hidrogênio. O hidrogênio verde é o que é gerado a partir da eletrólise, principalmente de eletrólise, da água, a partir de energias renováveis. Por isso que ele é considerado um combustível verde. Ele tem um potencial de aplicação muito grande no setor de transportes, principalmente o transporte de cargas, que demandam em que a solução da eletrificação pura tem um desafio grande por causa do peso. A gente também já discutiu nesse início daqui. E também como matéria-prima. O hidrogênio não é só utilizado como combustível, mas ele também é matéria-prima em diversas outras áreas. Por exemplo, na produção de aço, fertilizantes, metanol. É como no caso do SAF, produzido pela Lanza Jet, que a gente mencionou anteriormente. Então, acho que a gente tem um potencial grande aqui de conectar essas várias startups, essas várias empresas que a gente está olhando aqui das Climate Tax to Watch. E o hidrogênio, só resgatando também um pouco desse mercado do hidrogênio, hoje a maior parte do hidrogênio é feita, que é consumido no mundo, é feita através da reforma do gás natural. O conhecido hidrogênio marrom, ele é um gás natural, é uma solução relativamente mais limpa do que a queima, por exemplo, dos combustíveis líquidos à base do petróleo ou do carvão, que é, obviamente, tem uma quantidade de emissões, mas ainda é uma queima de um combustível fóssil, ainda emite níveis significativos de gases de efeito estufa. Você usando o hidrogênio através da produção, através de um eletrolizador, dividindo a molécula de água em hidrogênio e hidrogênio, você consegue fazer um processo bastante limpo, praticamente zero de emissões. E esse mercado de hidrogênio tem um garelo grande que é a eficiência e o custo desses eletrolizadores. O padrão atual de eletrolizador são eletrolizadores pequenos, caros, consomem muita energia e água nesse processo de produção, e aí acaba tendo aquela discussão que a gente tem em várias outras fontes, inclusive em fusão nuclear, que é a compensação do saldo, o que você consome de energia, de insumo para produzir aquela quantidade de energia e insumo. Então, o que a elétrica e a hidrogênio tem de totalmente diferente é que elas fazem eletrolizadores muito potentes, capazes e eficientes. Hoje, eles possuem eletrolizadores que chegam a ser dez vezes mais eficientes do que o padrão de mercado, através das tecnologias que eles desenvolveram, e isso habilita essa empresa barra startup a se posicionar como uma futura líder global de um mercado que pode ser um mercado que vai ser muito relevante nas próximas décadas. Então, eles já têm dois centros de eletrolise na Califórnia, um de 1 megawatt em São Carlos, que está em um projeto bastante avançado de 10 megawatts em São José, e agora eles estão com um projeto super avançado em Danvers, em Massachusetts, que pode ser a primeira linha de eletrolizadores com a potência de 100 megawatts, que é uma potência de um tamanho razoável, de um tamanho de uma usina, por exemplo, eólica ou solar média que a gente tem visto sendo instaladas em outros projetos. Esse projeto sendo economicamente viável, você tem um potencial muito e muito grande de expansão para outras frentes. A empresa arrecadou 380 milhões de financiamentos e investimentos em 2023, conta com apoio de empresas como a BP, United Airlines, Microsoft e outras empresas que estão olhando a questão do consumo de energia como algo crítico para suas operações e ela foi a primeira fabricante de eletrolizadores a ser avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, ou seja, é a primeira unicórnio nessa vertente do hidrogênio. Então, sem dúvida nenhuma, é uma climate tax to watch para a gente olhar com carinho nos próximos anos. bom, e por último, mas não menos importante, tem eu aí que inclusive é uma das minhas favoritas dessa lista, por assim dizer, eu acho que também eles trazem um modelo, um tipo de solução que a gente não abordou muito aqui nos episódios pelo que eu lembro, que é a Sun King. Conta mais sobre eles para a gente, Otzor. Então, Tomás, a gente sempre, a gente fala aqui dos quatro Ds da transição energética, descarbonização, digitalização, descentralização e a democratização e é claro que fica no imaginário das pessoas, que a transição energética e as mudanças climáticas, a gente fala só da descarbonização, mas tem um aspecto muito importante que é a democratização. Tem uma frase que a gente usa aqui, volta e meia aqui também no nosso podcast, que em países em desenvolvimento o ESG lida ao contrário. Você começa com a governança, aspectos básicos de gestão e transparência depois você vai para o social, ou seja, as pessoas têm que ter uma condição de vida razoável, tem que ter acesso a energia, água e depois vai para o ambiental, o terceiro ESG lida ao contrário. E a Sun King endereça exatamente essa questão. Eu acho que é muito legal a gente ver a transição energética chegando a todo mundo e esse é o propósito, esse é o core business da Sun King. prover acesso a energia limpa para comunidades de baixa renda ao redor do mundo. Geralmente a energia limpa é algo caro, algo que começa pelas faixas com maior poder aquisitivo, já que as faixas com menor poder aquisitivo estão preocupadas em ter acesso a energia, ponto. É a questão do preço ser uma energia barata, que geralmente as fontes não renováveis são, combustíveis de poça são mais baratas em geral, você consegue, você restringe o acesso para essas comunidades, para centenas de milhões de pessoas no mundo que hoje tem pouquíssimo acesso ou nenhum acesso à rede elétrica e aí fazendo com que elas usem combustíveis poluentes como querosene, diesel e ainda gastem muito, porque essa energia esse tipo de energia consumidas em lugares remotos em pequena escala além disso, além de poluente é caro. Então, o que que a Sun King faz? Ela tem umas soluções que juntam solução tecnológica com modelo de negócios em que ela fornece kits pequenos de painéis solares, lâmpadas de mão movidas em energia solar, bateria, sistemas energéticos, que podem ser usados pelas pessoas no modelo pague conforme o uso. Então, você, um valor relativamente barato, chegando ali na ponta, chega de 15 centavos de dólar por dia, você consegue abastecer e ter lá uma fonte de energia para usar esporadicamente, um forno, um sistema de painéis solares, principalmente para comunidades na África subsaariana e na Ásia que tem essa dificuldade de ter acesso. A empresa hoje, ela afirma que oferece eletricidade renovável e confiável para 40 milhões de pessoas. Então, eles realmente conseguiram descentralizar e democratizar o acesso à energia daquela maneira que a gente fala de dois dos quatro Ds da transição energética. A Sun King também, com esse mesmo mote, com esse mesmo propósito, ela, em 2023, passou a expandir para outra área super importante, também ligada à questão térmica, da geração de energia térmica. Ela adquiriu uma outra empresa chamada Paygo Energy que tem produtos para cozinhas limpas. Então, você hoje usa os fogões da Paygo, também tem esse modelo de serem mais baratos e acessíveis, eles trocam o carvão ou combustível vegetal, a lenha, que são biomassa em um estado puro, que é bastante poluente no processo de queima, por fogões básicos e baratos, é a base de GNP, de gás com efeito de petróleo, que ainda não é 100% renovável, mas é muito menos, tem um impacto ambiental muito menor do que a queima de carvão ou biomassa ou lenha de maneira geral. Esses fogões, eles são subsidiados pelos créditos de carbono que a empresa ganha para reduzir as emissões, então, ela consegue ser sustentável dentro do próprio ciclo. Ela faz esses fogões, já são mais baratos por causa da sua tecnologia, e aí esses fogões geram créditos de carbono, que gera uma receita institucional que a empresa usa para subsidiar a venda dos fogões, tornando eles ainda mais baratos e fazendo um ciclo positivo. elas também estão desenvolvendo através dessa vertente das cozinhas mais sustentáveis, por exemplo, panelas de pressão elétrica que podem ser utilizadas com energia renovável que a própria empresa fornece nas outras linhas. entende. Então, ela está realmente fazendo um portfólio cada vez mais completo de aplicações de energia sustentável barata para famílias de baixa renda espalhadas pelo mundo. Então, a empresa, pegamos os números aqui que são interessantes, ela já vendeu 23 milhões de produtos solares, dos kits solares dela, as lâmpadas portáteis, os painéis solares, para antigos usuários de querosene, de lâmpadas a querosene na África subsaariana e na Ásia, e que cada uma, cada processo desse aí, pode reduzir cerca de uma tonelada de emissões de oxicarbono por década. Então, você imagina um potencial de impacto ao longo do tempo que a Sun King pode ter. Continuando também nessa questão dos produtos de cozinha, acho que um outro side effect positivo no processo todo da Sun King é que nessas áreas mais pobres, em geral, o combustível dos fogões das cozinhas são lenha, ou seja, são frutos de desmatamento. Então, além da redução de emissões resultantes, você ainda também consegue de alguma maneira impactar e reduzir o desmatamento nessas áreas. A lenha e o carvão utilizados na cozinha são correspondentes a 2% de todas as emissões de carbono no mundo. Então, você tem um potencial de redução parecido com o do Sarp. Somando tudo isso, realmente consegue fazer um impacto positivo muito grande. E aí, eu acho que o impacto, um ponto que é importante da Sunking é que os fogões, projetos de fogões apresentados pela Paygold, que foi adquirida pela Sunking, foram certificados pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, a UC Berkeley, o que é raro nesse tipo de mercado, que tem muitos formas ditos sustentáveis que, de fato, não reduzem tantas emissões. Então, eles conseguiram essa certificação, o que faz a empresa ser bastante atrativa até para investidores também, conseguir comprovar o que é feito. Então, acho que vale super a pena acompanhar de perto a Sunking, que é uma startup, uma Climate Tech to Watch, como você falou, Tomás, que ela endereça uma questão super importante do ESG, que é o social, que é algo que a gente já falou aqui, mas eu concordo com você que a gente tem que voltar a falar mais e mais, porque é um aspecto super importante da transição energética. Muito bom, Hudson. Acho que a gente, com a Sunking, a gente já percorreu todas as nossas selecionadas, a nossa lista da lista das Climate Techs do Watch, então podemos ir para o Energy Beats. Vamos lá? Bom pessoal, chegamos então ao nosso momento Energy Beats. Vou começar aqui com meus beats de hoje. O primeiro eu queria recordar dois episódios do nosso podcast de Falux de Hidrogênio aqui. Uma delas é das nossas Climate Techs do Watch selecionadas é de hidrogênio, as outras falam de hidrogênio como alternativa energética a ser considerado. Então, o nosso episódio 17 de novembro de 2023, como o hidrogênio verde pode mudar o jogo da transição energética e de grandes indústrias, vale super a pena acompanhar, faz um panorama do hidrogênio, das cores de hidrogênio, das aplicações, e também o episódio recente sobre caminhões, que a gente também fala um pouco sobre hidrogênio sobre hidrogênio e as aplicações dos caminhões e o meu segundo bit tchau.